Só queria chamar uma pessoa especialíssima que eu conheço há muitos e muitos anos. Já trilhei uma parte importante da minha carreira musical junto com ele. E eu fiquei muito contente dele ter aceito esse convite, que ele está em uma nova fase de vida, fazendo belíssimas novas canções. E é um dos artistas mais talentosos que eu conheço. Por favor, recebam Flávio Basso, também conhecido como Júpiter Maçã. Lobo da Estébia, acreditando na tua dor. Nessa vingança, o teu desejo de matar. Tua casa incendiaram, tua esposa amaram. Esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove. Ei, Carolina, teu destino é chorar. Lobo da Estébia, nunca mais ousou tocar em você. Ei, os teus sonhos destruíram, tua joias derrubaram. E esse azar sobre você, como uma nuvem que não chove. Lobo da Estébia, acreditou. Lobo da Estébia, acreditando na tua dor. Oh, 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 oh. Lobo da Estébia, nunca mais ousou tocar em você. Carolina, você sabe que esse homem era um lobo Esse lobo nunca mais vai viver Carolina